Zazata Bebo Quando ele bebe a turma grita não só lucir E ele me acorda e lutez E ele me acorda e lutez No outro dia troca o quadro pelo nove E diz, tô de ressaca mas eu quero outro porre Zazata Bebo, tá de goró Zazata Bebo e não se aguenta num pé só Zazata Bebo, tá de goró Zazata Bebo e não se aguenta num pé só Quando ele bebe a turma grita não só lucir E ele me acorda e lutez E ele me acorda e lutez No outro dia bebe água e se sacode E diz, tô de ressaca mas comigo ninguém pode Zazata Bebo, tá de goró Zazata Bebo e não se aguenta num pé só Zazata Bebo e não se aguenta num pé só Zazata Bebo e não se aguenta num pé só Zazata Bebo e não se aguenta num pé só Zazata Bebo e não se aguenta num pé só Zazata Bebo e não se aguenta num pé só